Música Música Tawama Mi fiona Música Ogrina fio Ebe jito Música Música Ogrina fio Ebe mwa putalo umwa na muke Ebe mwa putalo umwa na chake Ebe mwa putalo umwa bunkili Ebe mwa putalo onwa waje boys Ebe mwa putalo onwa waje boys Ebe mw всюla ni bwa iwa Mdasi ya kwariba Ebe mwudi neko hkené Mw ambwakaisha kwashiba É a meia zijn, non, não, 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 não sei. A meia é de uma manha, não sei. A vamos lá. O no go, o no go, no. O no entra, o no go, no. I love my baby, oh, I no go like. You a no like, I'm na use of it. Éleleu kumata. Éleleu kumata. Éleleu kumata. Éleleu kumata. Éleleu kumata. Éleleu kumata. Mais uma vez mais Mais uma vez mais Pois é claro Mais uma vez mais Mais uma vez mais O bem-mulantial, o que tem nós de nós O da lâmite, a loucura é nós de nós Eu vou morrer e o que tem a sua 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 языra Eu tô uma tomada Fui eu vou lá Eu vou lá tudo, meu amor Meu Deus Eu vou lá tudo, meu amor É sempre que você conhece Zlatan Eu vou lá tudo Eu vou lá tudo Eu sou eu que eu vou lá tudo Eu sou eu que eu não me sou Eu sou eu que eu vejo Eu não dou a minha vida Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?